Música Olá, boa noite pra você. Hoje é segunda-feira, 25 de outubro. Vamos ao Gestaque do TVO Notícias. A Petrobras anunciou mais um aumento nas refinarias para a gasolina e para o diesel. Na capital, o preço do litro da gasolina comum, que já está em torno dos R$ 7,00, deve aumentar mais R$ 0,20. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte anunciou a volta das aulas presenciais aqui no estado. Já na próxima semana, os quase 30 mil alunos devem voltar às salas de aula em todo o estado. E as notícias do esporte. O ABC perdeu para a Parencidense no final de semana. E ainda a conquista do Survi Potiguar com Matheus Sena. Agora são 6h33 e o TVO Notícias está no ar. Música Os laboratórios, salas de aula, bibliotecas e refeitórios voltam a ter vida nos 21 campos do Instituto Federal aqui no estado. Isso porque foi adotada a retomada gradual das atividades presenciais para os estudantes. São quase 30 mil alunos que devem retomar a rotina a partir da próxima semana. Quem traz as informações é a repórter Aimee Araújo. Em razão da pandemia, assim como o mundo todo parou e teve que se adaptar ao cenário atípico, nas escolas não foi diferente. Deixando a realidade presencial das brincadeiras, o do toque amigo e salas de aula cheias como recordações, o IFRN se transferiu para o mundo virtual com videochamadas e distanciamento social. Mas esse cenário começa a mudar. 8 de novembro é a data da retomada gradual das atividades presenciais. Isso porque, depois de mais de um ano e meio vivendo de forma remota, os estudantes do IFRN começam a dar os primeiros passos para fora do mundo virtual para habitar o mundo real. O Conselho Superior do IFRN divulgou uma resolução que apresenta as diretrizes para a volta gradual do ensino presencial. E, conforme o documento, o retorno da presencialidade ocorrerá em fases. E a primeira começará no início do semestre letivo de 2021, ponto 2. E, se a situação se normalizar, a previsão é de que os campos voltem com todas as atividades a partir da metade de janeiro de 2022. Conversamos com o reitor do IFRN, o professor José Arnobio de Araújo Filho, para entender um pouco mais como será a realidade daqui para frente. E ele explica como o retorno vai acontecer. Veio com essa proposição, de voltar de forma escalonada a partir do dia 8 de novembro. Então, a partir do 8 de novembro, depois de um trabalho feito com toda a comunidade, isso passou, como eu disse a você, passou por reuniões, depois foi para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, nosso Concepex, depois passou pelo Consup, então isso passou por todas as instâncias. Não foi uma decisão da reitoria, não foi uma decisão do reitor, foi uma decisão coletiva, construída com toda a comunidade. Mas nem todas as atividades voltarão neste primeiro momento. O professor explica um pouco mais. Esse retorno, inicialmente, ele vai ser destinado principalmente para as disciplinas de final de curso, que são disciplinas mais práticas, em todas as áreas, em todos os cursos. Então, a ideia é que eles estejam voltando primeiro a partir do dia 8. O reitor também explica os cuidados implementados pelo comitê. A questão do uso da máscara, e aí, professor, e se o aluno não tiver condição de comprar a máscara? A instituição vai fornecer a máscara, está certo? A questão do álcool gel, os campings também já fizeram todo o estudo da ocupação das salas. Como eu disse para vocês, nesse primeiro momento vai ser 30%. Então, os comitês COVID locais, eles têm a representação de quantos alunos podem comportar em cada sala. Então, nós não faremos a superlotação. Vai ser trabalhado em cima desse percentual. Então, esse também é um outro cuidado. Um outro cuidado é o seguinte. Se for identificado algum caso de professor ou de aluno, essa sala de aula vai ficar 15 dias para fazer a quarentena, para que a gente possa acompanhar todos esses casos. Apesar dessa volta, servidores e alunos podem permanecer na forma remota e emergencial, caso se enquadrem no grupo prioritário. Isso porque a instituição não pode exigir a vacinação de todos, visto que não há uma legislação federal sobre o assunto. Mas o professor explica como o IEF age quanto à importância da vacinação. Mas a gente vai tentar fazer esse trabalho de conscientização, que todo mundo tem que tomar a vacina. Porque a única forma de a gente sair do caos e acabar com a pandemia é que todas as pessoas tomem a vacina. Primeira e a segunda dose. E quem já tomou a primeira e a segunda dose tem mais de 60 anos, que vá lá e faça o seu reforço vacinal. A gente vai tentar fazer um trabalho de conscientização. O professor, o senhor garante que 100% dos alunos não vão se abraçar? Não garanto não. Isso aí a gente não pode garantir. Mas o que a gente vai tentar fazer esse trabalho de conscientização, já está fazendo esse trabalho de conscientização, e está sendo feito sim. Por exemplo, os alunos vão ter que ir ao refeitório. Mas para ir ao refeitório, a equipe de nutrição já tem as suas medidas para que a gente não possa ter também essa aglomeração nos espaços. E aí eu volto a dizer, a gente tem garantia que 100% dos alunos não vão se abraçar? Eu não tenho essa garantia, mas a gente precisa colocar isso para eles também, né? Que é uma responsabilidade que eles têm. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde apontou que dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, apenas um não teve registro de óbitos por Covid durante toda a pandemia, entre março de 2020 e outubro deste ano. É a cidade de Pedra Preta, que tem cerca de 2.419 habitantes, de acordo com o mais recente levantamento do IBGE. E chegou a ter uma morte investigada, mas foi descartada para a Covid-19. Durante quase dois anos de pandemia, foram registrados 179 casos confirmados de doença na cidade. Em todo o estado, nas últimas 24 horas, foram registrados 21 casos confirmados, e nenhuma morte foi confirmada. E vamos aos principais destaques de um dia, no Giro TVU Notícias Mais. A Petrobras anunciou hoje mais um reajuste nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Com a alta, o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 2,98 para os R$ 3,19 por litro, um reajuste médio de R$ 0,21 por litro, alta de 7%. É o segundo reajuste no preço do combustível este mês. No último dia 9, a gasolina já havia subido 7,2%. Já o litro do diesel passará de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, refletindo um reajuste médio de R$ 0,28 por litro, alta de 9,15%. O último aumento foi de 8,89% em 28 de setembro. Os novos valores passam a vigorar a partir de amanhã. Durante este final de semana, a Operação Lei Seca autuou 67 motoristas por embriaguez ao volante. A blitz foi realizada na cidade de Tangará, no interior do estado, onde ocorria uma vaquejada. Ao todo, 428 condutores foram abordados. Dos 67 que foram autuados, 64 deles se recusaram a fazer o teste e 3 fizeram com resultado positivo, ocasionando a prisão de uma pessoa. Todos os 67 condutores terão que pagar multa de R$ 2.934,70, além de terem o direito de dirigir suspenso por 12 meses. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 100 aves silvestres criadas de maneira irregular em Lagoa do Serrote, distrito de Poço Branco, na manhã deste domingo. Segundo a PRF, foi a maior apreensão do órgão no ano de 2021. A Operação da Polícia, denominada Asas Livres, de Combate ao Crime Ambiental, recebeu denúncias de caça, criação e venda ilegal de animais silvestres, principalmente aves e mamíferos. Só em uma casa foram encontrados 78 pássaros, além de animais mortos por caçadores, como tatuos e tamanduais. Ao todo, oito pessoas foram presas, entre eles, três caçadores de mamíferos e cinco moradores do distrito, que mantinham os pássaros presos em gaiolas. Com a apreensão, a Polícia Rodoviária Federal vai organizar todos os animais encontrados e depois vão encaminhá-los para a Polícia Militar Ambiental no Parque das Dunas. A discussão em torno do redesenho das linhas de ônibus de Natal está longe de ter um fim. Após a STTU divulgar a ideia de reformular a quantidade e a formatação do transporte público, uma série de reuniões acontecem com moradores da cidade para ouvir sugestões e críticas. A partir dessa discussão, a licitação dos ônibus de Natal deve acontecer, segundo a Secretaria, até o final do ano. Mais três reuniões acontecem essa semana em bairros da zona sul da capital. O repórter Luan Conceição tem os detalhes. Nesse novo ciclo de reuniões, a STTU vai se reunir com moradores dos bairros de Candelária, Lagoa Nova, Capim Macio, Ponta Negra e Neópolis. Nesta noite, um novo desenho das linhas de ônibus de Natal será apresentado no Conselho de Moradores de Candelária. Amanhã, é a vez dos moradores de Capim Macio e Ponta Negra debaterem o projeto. A reunião deve acontecer no Centro Pastoral da Paróquia de São João Batista, na Vila de Ponta Negra. Na quarta-feira, a reunião será com os moradores de Neópolis, na Escola Estadual Lourdes e Guilherme. A STTU ressalta que aqueles que não puderem comparecer às reuniões poderão enviar suas sugestões e colaborações através do site da Prefeitura, ou do telefone 156. Lua em concessão, para o TVU Notícias. Só uma atualização. A STTU divulgou que precisou alterar o local da reunião no bairro de Neópolis, na próxima quarta-feira. Não será mais na Escola Lourdes e Guilherme, como disse o nosso repórter, e sim na Escola Municipal Professor Carlos Belo Moreno. E no próximo bloco, a Prefeitura de Natal começou a cadastrar os ambulantes que querem trabalhar na Árvore de Mirassol no fim do ano. E você vai conferir as notícias do futebol potiguar. O ABC perdeu para a Aparecidense em Goiás. Agora são 6 horas e 44 minutos. Voltamos em instantes. Estamos de volta. O DETRAN informou que vai realizar na próxima quinta-feira uma nova convocação dos beneficiados do programa CNH Popular. O foco serão os beneficiários que não compareceram ao mutirão de exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica. O objetivo desse segundo chamamento é facilitar o deslocamento desses beneficiários. As cidades de São Gonçalo do Amarante, Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros estarão aptas para realizar os exames. O programa abrange a primeira habilitação e mudança de categoria para quem já é habilitado e oferece 353 vagas. A CENSUR começou a cadastrar hoje os ambulantes que vão atuar na Praça da Árvore de Mirassol durante as festividades de Natal e Natal. O setor de fiscalização da CENSUR, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, é a responsável pelo licenciamento. O cadastro segue até o meio-dia da próxima sexta-feira e o repórter Felipe Salustino tem mais detalhes e fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Felipe. Quais são as regras para o cadastramento? Boa noite, Ogla. Boa noite, Felipe e Matheus. E a quem acompanha o TV Notícias nesta segunda-feira. Olha, segundo a CENSUR, serão escolhidos 30 ambulantes para atuar na Árvore de Mirassol durante o Natal e Natal. Pessoas jurídicas e pessoas físicas podem concorrer ao licenciamento que exige o uso de alguns documentos na hora do cadastramento. Carlos Falcão, chefe de fiscalização da CENSUR, vai comentar para a gente quais documentos são esses. Vamos acompanhar. Você tem que levar os seguintes documentos. Identidade, CPF, comprovante de residência, certidão negativa do município, da tributação do municipal. E a certidão também da justiça eleitoral, dizendo que você está quitte. E outro documento muito importante também é a certidão de filhos de menores de 18 anos de idade, se assim você tiver. Então, essa é a documentação básica que se faz necessário para poder fazer concorrer uma vaga. Cada candidato pode ser licenciado apenas com uma vaga para um espaço de aproximadamente 9 metros quadrados, um espaço público de 9 metros quadrados. E algumas exigências são tidas aí para quem vai atuar na área, como a utilização de uma tenda sanfonada do tipo balcão. Todo material, seja de trabalho, de estoque ou de comercialização, precisa estar obrigatoriamente dentro desse espaço, dessa tenda. 24 horas antes, após a abertura de cada evento, a gente sabe que ali na Árvore de Mirasol durante o Natal e Natal existem vários eventos ao longo de todo o período em que os festejos acontecem. 24 horas antes da abertura desses eventos, os ambulantes já podem ocupar o espaço reservado a ele. A gente falou sobre documentação e aqui uma informação importante, porque aqueles que ficarem com pendência documental após as inscrições poderão regularizar a situação até o dia 5 de novembro. A Censur também traz algumas regras de biossegurança, a gente não pode esquecer que nós estamos ainda no meio de uma pandemia, então quem for atuar na área precisa disponibilizar álcool 70 para a higienização das mãos e também higienização e desinfecção dos produtos que estarão à venda. Também há regras com relação à venda de bebidas, a comercialização e venda de bebidas alcoólicas ou não em recipientes de vidro não será permitida, está portanto vedada. Então essas são as informações. Algo, Felipe, só relembrando o prazo para quem quer concorrer ao licenciamento é até a próxima sexta-feira das 9 da manhã ao meu dia. Agora sim eu devolvo para o estúdio. Obrigada, Felipe. E o ABC perdeu o primeiro jogo, válido pela semifinal da Série D, por 4 a 2 para a Aparecidense, na tarde do último domingo em Aparecida de Goiás. O Alvinegro saiu na frente com um gol de Suelton, mas o time da casa virou com o Robert, Rafa Marcos, Alex Henrique e Samuel. O ABC diminuiu o placar com o Alan Dias. Ainda falta o jogo da volta. E para se classificar para a final da Série D, a Aparecidense só precisa vencer com um gol de diferença. Já o time Potiguar precisa de uma vitória por 3 ou mais gols, mas se vencer por 2, leva a decisão para os pênaltis. O jogo de volta será no estádio do Frasqueirão no próximo dia 31, a partir das 4 da tarde. E antes de encerrar, notícias do nosso campeão olímpico do surf, o Potiguar Ítalo Ferreira. Mesmo de férias, ele não consegue ficar longe do mar. No último dia em Portugal, Ítalo aproveitou um tempinho antes de embarcar para a África para se aventurar nas famosas ondas gigantes de Nazaré, junto com os amigos brasileiros e também surfistas, Pedro Scubi e Lucas Chumbo. As imagens chamaram a atenção nas redes sociais. Outro Potiguar que também tirou onda foi o surfista Matheus Sena, que em disputa acirrada venceu o Circuito Brasileiro de Surf Profissional no último final de semana no Ceará. O TVU Notícias fica por aqui, confira nossas reportagens e toda a produção da TV universitária em nosso canal do YouTube. E participe enviando sua sugestão de pauta ou denúncia para o WhatsApp do TVU Notícias. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau!